Por que a senhora só se importa com o Patrício? Sem ele a família acaba pra você, né mãe? E nós? Não contamos, mãe? Claro que sim. A família são todos. Nós quatro. Vocês três e eu. Então por que a senhora sempre culpa a gente por tudo? Só porque o Patrício levou a senhora pra passear e comprou seus óculos? Somos menos que ele ou o que, mamãe? Eu também falei com ele o que eu não acho certo, filho. Mas eu não faço isso na frente de vocês porque ele é o mais velho. Porque é o mais velho? Ou porque é o seu preferido? Edmundo, peraí. Não, não, não tem nada de peraí. Por que com a gente você briga e reclama por qualquer coisa? E na frente dele também, mamãe? Me perdoe, filho. Me perdoe. Se eu fiz, vocês se sentirem mal. Filho, acredite, eu amo vocês igualmente. Tá bom, mãe. Na verdade, às vezes eu não tenho tanta certeza. Boa noite. Tá, mãezinha. Fica calma. Eu acredito em você. E vai ver que quando passar a raiva do Edmundo, ele vai dizer o mesmo. Meu filho, tudo o que eu quero é que a minha família fique unida. Mas pra isso, eu preciso que você me ajude. Sozinha eu não posso. Tá bom. Segura bem firme aqui. Abre mais. Isso. E aí, bom dia, Consuelo. Caiu da cama? Não. Por quê? Bom, é porque você sempre vem à noite. Pois é, mas eu queria falar com você. E a essa hora não tem tanta gente treinando. E sobre o que quer conversar? Então, coisas de homens. Bom, isso vai ser um pouco difícil, porque você é uma mulher. Mesmo se escondendo com roupa de homem. E olha, você é muito bonita. Ei, peraí. Eu tô falando sério. Ah, mas eu também. Mas tá bom. Vai. Sobre o que quer conversar? Quer ser meu namorado? O quê? É, namorado. Tipo, você, namorado e eu, namorado. Olha, Raul. Não se preocupe, porque você não disse nada pra dona Mercedes que não fosse verdade. E repito, só disse que sua família teve muitos problemas. E por isso, a sua situação financeira não tem sido muito boa nos últimos anos. Aliás, essa é a verdade, não é? Sim, claro. Mas, Patrícia, é melhor parar com esses mistérios e tentar resolver isso de alguma forma. Leva os meus tios pra conhecerem os seus pais. Isso é claro se você realmente quiser ficar com a Olga. Olha, você sabe muito bem porque eu não posso apresentar meus irmãos. Eu não posso contar tudo. Como você acha que seria se eles soubessem que meu pai se suicidou e que por isso minha mãe vive viajando? Peraí, como assim? Sua mãe vive viajando? E como ela faz? Não disse que tinha pouco dinheiro? Não, eu quis dizer que em metade do ano ela fica morando com uma cunhada em outra cidade. Escuta. Patrícia, pra mim sempre é melhor dizer a verdade, seja ela qual for. Eu não concordo com você, Raul. Sobretudo se essa verdade sempre estragou com toda a sua vida. E agora que eu tenho uma oportunidade de ser feliz, eu não vou perder. Você realmente gosta tanto da Olga, apesar de como ela é, das explosões, das atitudes de criancinha, de tudo. Bom, estamos há pouco tempo juntos e eu me divirto muito com ela. E sim, eu gosto. É claro que eu gosto. E muito. Fica calmo, matador. Não tô pedindo de verdade. Mas é muito sério. O que é, então? Tem um cara que eu gosto. Ah, o Inácio. Não, não, não é isso. Isso é coisa do passado. Ah, entendi. É o Inácio. Peraí. Olha, olha, acontece que se esse cara me ver com você, com certeza vai ficar com ciúme. Porque não vai saber que somos namorados de mentira. Consuelo, nós tínhamos combinado que relacionamentos não funcionam assim. Mas olha, eu gosto muito de você e também não quero te ver tristinha. Podemos tentar. Maneiro. Vem cá, então vamos ensaiar pra parecer de verdade, não é? Calma aí. O quê? Peraí. Para com isso, tá? Além disso, eu tô aprendendo a lutar, hein? É. Eu tô de olho. Presta atenção, cara. Você que sabe o que vai dizer pros meus tios. Por mim, não se preocupe. Eu não vou nem mais tocar no assunto com você. Obrigado, porque... Na verdade, Raul, tem uma coisa a mais. E o que é? O quê? Olha... A minha mãe não quer que muitas pessoas saibam sobre o meu pai, porque... Meu pai morreu sem deixar testamento. Se qualquer um dos irmãos souber que foi suicídio... Poderiam brigar pelos bens, alegando que ele se matou por causa da minha mãe. E quem ficou responsável pelos bens? A minha avó, a mãe do meu pai. Você entendeu por que não podemos receber nada? Mas, por lei, corresponde aos filhos e à viúva, Patrícia. Bom, sim, mas... Como minha mãe tinha pedido o divórcio... Não seria muito difícil perdermos tudo. Olga, meu amor. Pensei que estava dormindo, querida. Então, por que trouxe o café da manhã? Bom, eu pensei que talvez quisesse o café da manhã. Mas isso é o de menos. Não se preocupe. Obrigada, Lola. Pode deixar aqui, por favor. Sim, senhora. Obrigada. Com licença. Quero uma frutinha, meu amor. Ai, tá, mamãe. Não, não tô com fome e também não quero falar com você. Filha, por favor. Por favor, não fique chateada comigo. Por favor, você não sabe como me dói ver você assim. Não, amor. Fica que tu faz, tá? Chega. Doeu muito mais todas as coisas que você disse ontem. Me perdoe, filha. Me perdoe. Me desculpe. Eu já pedi mil vezes. Eu estava muito zangada, meu amor. Por favor. É, mas é claro que você não faz ideia de quem é o meu pai. Ele não começa a chorar. Não começa a chorar, mamãe. Os seus dramas me chocam. Eu não suporto. E pede pra limpar isso, tá? E eu lembrei que na noite passada você ficou histérica. O que foi que você pensou? Que eu ia me matar? Não é? Patrícia, você está prestes a se tornar um advogado. E sabe perfeitamente que a lei protege a esposa e os filhos, Patrícia. Meu Deus. Você não sabe como são os parentes do meu pai. Olha, o julgamento teria que ser feito nos tribunais da cidade onde vivem. Foi lá que rolou tudo. E sabe o que é o pior? O quê? Um deles é juiz. Ah, não. Tá bom. Agora sim eu entendi tudo. É por isso que eu fiquei tão irritado quando o Edmundo ficou gritando lá fora sobre o suicídio do meu pai. Olha, você pode pedir ajuda ao juiz Marrufo. Ele está na Suprema Corte. Eu não tinha pensado. Talvez um dia peça. Mas na verdade eu não quero começar minha vida profissional perturbando com meus problemas quem tem sido tão generoso comigo. Como seu tio Romulo, como juiz, enfim. Ah, sim, claro. É que eu acho que eles não negariam a ajuda. Já veremos. Bom. Agora, Raul, você já sabe tudo sobre minha família? E minhas razões para não falar muito dos meus parentes, nem do meu estilo de vida, nem de nada. Eu vou estudar um pouco. Delicioso. Eu nunca imaginei que uma coisa tão simples poderia me deixar tão feliz. Tão simples como o quê? Ah, como acordar ao seu lado. Sem pressa. E com nada melhor para fazer do que nos amarmos, irmã. Vamos ser tão lindo. Adoro, seu me ama. É por isso que eu disse que é muito fácil se acostumar a estar com você. Nada me deixaria mais feliz do que fazer isso sempre. Ah, peraí, peraí, peraí. Peraí. Flor, não começa. Você sabe muito bem que esse relacionamento entre você e eu, definitivamente... Não, não, eu estava dizendo apenas que seria bom. Mas eu sei que não pode ser. Você sabe o quanto sofro no meu casamento. E ninguém mais do que eu queria que as coisas fossem diferentes, não ter compromissos, ter a minha vida livre. Eu sei que você não pode pela sua filha. Bom, não é só isso. Também por você. Eu preciso te proteger. Você é uma pessoa importante na sociedade. E eu também. Temos que cuidar da nossa imagem. Imagina o que um escândalo poderia fazer com a sua reputação. E eu não quero isso. Não é? Não é? Não. Não, claro que não. Olha, lobinha. Além do mais, pensa. Assim é melhor. Olha só isso. Acredite, a rotina e a vida de casado acabam matando o amor. E o mais importante, a paixão. Meu amor, eu fiquei com muito medo de que você fizesse outra besteira. Chega. Mamãe, chega, tá? Para de fazer esse papel de rainha do drama. É melhor, sério, me deixe em paz que eu vou me arrumar pra ir no clube. Mas filha, você tem certeza de que quer sair? Você está bem? Sim, mamãe. É claro que eu estou bem. E só vou avisar uma coisa. Para de ficar falando mal do meu pai, tá? Para. Porque o nosso relacionamento vai piorar. Meu amor, meu amor, espera. Espera, já chega. Eu te amo, filha. Você é minha adoração. Você é minha vida, meu amor. Por que você me trata mal? Por quê? Não faça isso, meu amor, por favor. Eu te trato mal. Depois dizem que a louca sou eu. Bom, não, 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 vem cá, vem, vem, vem. Fica mais uma noite comigo, tá? Não posso. No escritório e na minha casa sabem que eu volto hoje. Fala que você teve que ficar mais um dia, não custa nada. Peraí, vem, flor. Você não entende que eu não posso? Eu tenho responsabilidades. Então para. Para de insistir. Se você quer continuar comigo, não me pressione. Por favor. Tchau. Eu pressiono porque te amo. Você não entende, não é? Se eu estou com você, é para não ter que escutar essa mesma lenga-lenga que eu já estou cansado de ouvir. Eu escuto isso todo dia na minha casa, então me deixe em paz. Não comece. É melhor pensar em como nos divertimos e muito em breve vamos viajar de novo. E se eu dissesse que cada dia estou mais apaixonada por você? É muito difícil deixar você ir. Ah, é? Bom, eu responderia que seria a melhor forma de acabar com a nossa história. Boa noite. Ai, você é muito boba, flor. Você prometeu que não ia se apaixonar outra vez. E olha o que aconteceu. Obrigada por me levarem ao cinema. Estacionei o carro bem ali, vamos. É, você gostou do filme? Eu achei meio forçação de barra, porque quando você leva um tiro no estômago, sangra pra caramba. Quer dizer, não como o cara do filme que ficou andando de um lado pro outro sem morrer. Eu achei aquilo ridículo. É tão sério assim? Sim, eu tive um detalhe. Não deu o fim dos a ele, porque falta todas as aulas. Como vai saber? Ai, quer saber de uma coisa? É o quê? Cala a sua boquinha, tá? Não se mete, só sabe falar de carro. Ei, 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 ei. Ei, fica frio, tá? Assim tá me ofendendo também. Fica frio aí, Consuelo. Eu não falei nada de você, não. Tô falando dele. Esse cara aí acha que sabe de tudo. Gente, peraí. Eu acho que o que os dois fazem é muito bom. Cada um no seu ramo. São dois bobos e ainda feios. E agora o que você tem? Que bicho te mordeu? Peraí. Eu tô com isso. E se continuar com esse humor, não vai mais sair com a gente, tá? Não acha que disse isso? Então se divirtam muito, valeu? Boa noite pra vocês. Tchau. Agora foi de vez. O que que deu nela? Sabia que ela trouxe o carro, né? Vai lá, anda. Consuelo! Consuelo! Não se preocupa, tá tudo bem. Já se reconciliou com a sua mãe? Nem me fale que eu não quero saber mais nada dela. Ontem à noite nós brigamos porque ela estava falando mal do meu pai. E não comentou mais nada? Já disse que brigamos. Por quê? Ah, não, por nada. Eu trouxe uma surpresa. Pra compensar porque eu estou afastado de você. Porque eu tenho que fazer minha tese. Ai, eu adoro surpresas, vai. Tô morrendo de vontade de ver. Me dá, vai. Tá tudo bem, mas primeiro fecha os seus olhos. Ah, não, não. O quê? Tá bom. Fecha os olhos. Fechei. Já? Já vai. Toma. Vamos ver. Um urso? O que foi? Você não gostou? Olha, eu adorei que você tenha pensado em mim, mas... Não acha que eu já estou bem grandinha pra brincar com ursos de pelúcia, hein? O que você quer, meu amor? Você quer brincar de casinha? Ah, amor. Olha só, me perdoa, mas esse urso, fala sério. Isso é coisa pra criança. Eu não sei, é que... Quer dizer, você me conhece bem. Podia me dar alguma coisa melhor. Consuelo, 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 espera. Não se chateia, espera. O que você tem? Vai nos deixar aqui jogados só porque você ficou irritada? Mas pra isso você tem pernas, né? E se não quer que a Lucero ande, carregue ela. Pra isso Deus te deu braços. Não vai dizer que tá com ciúme, né? Porque na verdade você e eu combinamos que éramos amigos. É, mas eu não gostei. Porque é ridículo ver como a sua baba cai toda vez que vê a Lucero. Além do mais, ela não tá nem aí. Pra ela, você é transparente. Tá, tá bom. Isso é coisa minha. E seu baba ou não, não te interessa, tá? Não, claro que não. Não me interessa. E sabe por quê? Por quê? Porque eu te amo. E muito. Eu gosto de você. E muito. E eu já vou porque eu tô quase chorando e eu não quero que me veja assim. Tchau. Ei, Consuelo. Ai, que bom que você já guardou o seu ursinho. Porque até escondido ofende, né? Mas por que não vamos fazer coisas mais interessantes? Está zangado? Olha, eu vou explicar. É bem fácil. Amanhã vai à joalheria e compra o que quiser. Assim vou ficar feliz e você se exibe comigo. Quer saber? Eu pensei numa coisa muito melhor que isso. Você vai na sua joalheria preferida, compra aquilo que mais gostar e imagina que fui eu que te dei. Assim você fica feliz e eu me exibo. O que você acha? Não fica bravo. É que eu pensei que era uma piada, eu juro. Não sei. Se fosse outra coisa... Agora eu olhei bem. E você tem razão. É tão bonito. Olha, até parece com você. Está feliz? Esquece, Olga. É melhor eu ir. Ah, não, não. Não, não vai. Olha, eu exagerei, eu sei. Mas diz que me perdoa. Está bem. Mas eu já vou indo. Além de preparar a tese, eu tenho que estudar para as provas finais. Então, tchau. Lola! Tem presente para você. Puxa, que chato isso, né, Lucero? Não ter carro para voltar, desculpa. Eu já falei que eu não ligo para isso. Além do mais, com vocês eu me sinto segura. Ah, tá. Assim é mais legal. Você é um maldito mentiroso. O que ela disse? Nada. Nada, ela não falou nada. Olha só, garota, é melhor me escutar. Porque pode ser que esse cara aí acabe te acusando de ser ladra. O que aconteceu, Consuelo? Eu achei que a essa hora não tinha mais ninguém aqui. Por que você está chorando? Não estou chorando. É que eu fui ao cinema e o ar estava bem forte e irritou meus olhos. O que você está fazendo? Me solta. Ficou maluca? Não é hora de fazer reclamações. Não, mas para mim parece perfeito. O que você acha? Aí, cara, já terminou de falar com a sua amiguinha? Porque a Lucero e eu já estamos cansados de tantas brigas. É, que briga o quê, irmãozinho? É só um mal-entendido entre mim e a Zaida. Um mal-entendido? Você é um mentiroso. É um covarde. Você me acusou. Disse que eu roubei a sua grana. Vai negar, infeliz. Cara, eu vou levar a Lucero para casa. Ela não precisa ficar vendo isso. Vamos na frente, aí você resolve seu problema com a sua namorada. Que namorada o quê? Ela não é minha namorada não, Lucero. Que estranho, porque parece. Vamos, Inácio. Vamos. Já entendi. Por isso você não me procurou mais, não é? Por causa dessa mosca morta. Não, peraí, Zaida. Depois eu te explico tudo isso, tá legal? Agora eu preciso ir para a Lucero. Você não vai a lugar nenhum. A essa hora eu não devia estar aqui. Eu vim porque esqueci minha carteira, mas e você? Eu estou dando um tempo, porque... Não quero que a minha mãe me veja assim. Está vendo como eu estava chorando? E... Eu posso saber por quê? Eu não entendo os homens. Eu acho que não. Ai, não diga que é por causa do Inácio. Na verdade, é. Eu sinto raiva quando eu vejo ele com a Lucero. E me sinto pior quando penso mal da Lucero. Ai, Consuelo... Porque eu gosto dela. A força nem sapato entra. E se você realmente gosta do Inácio, não vai conseguir nada perseguindo ele, nem se magoando. Vem, vamos. Vai para a sua casa. Eu não sou nenhuma ladra. Eu já lhe disse mil vezes, então me peça perdão. Tá bom. Tá, me perdoa. Me desculpa, tá? Você está com ela? Ah. Dizer que roubei sua grana foi só um pretexto para me dispensar e ficar com ela? O que você tem com aquela garota? Olha, não é garota. Eu nem estou com ela, tá? Somos amigos. Nos conhecemos desde criança. Então, por que você me deu fora? Porque desde o dia que me chamou de ladra, eu não soube mais nada de você. Olha, Azaida, eu tenho milhões de problemas na minha casa. E ficou ainda pior quando não encontrei meu dinheiro. Porque eu estava com essa grana na carteira. Isso não é mentira, eu juro. Então, o que foi? A gente terminou? Foi só diversão para você? Não, olha, Azaida, eu não posso ter nada com ninguém agora. Não é com você. É porque tem me acontecido muita coisa. Então, vai para o inferno. Mas um dia você vai se arrepender por ter feito eu me sentir assim. Tão miserável. Azaida, Azaida. Sim, Raul, não se preocupe. Vamos estudar amanhã. Ai, que lindo, Patrício. Muito obrigada. É o presente mais lindo que alguém já me deu na vida. Mas é apenas um bichinho de pelúcia? Mas o que importa é o amor com que você me deu. Que diferença a reação da Lucero. Boa noite, filho. Eu fiz uma coisa bem leve. Olha, é melhor do que as panquetas da outra vez. Pelo menos não é tão gorduroso, mãe. Mas eu já jantei. Com a sua namorada? É, com ela. E fala de uma vez o que mais te interessa saber, porque... Já é tarde, eu tô cansado. Me interesso porque te amo, filho. Sua felicidade é a minha. Obrigado. E se estava me esperando para me dar o jantar outra vez... Eu repito que não é necessário, mamãe. Estava esperando porque... Eu acho que você deveria falar com a Lucero. Seria pedir demais você fazer isso. Outra vez esse papo? A Lucero e eu terminamos, mamãe. Falar o quê? É que eu não estou pedindo para você voltar com ela. Eu já sei que vocês dois não deram certo. Eu não sei. Eu queria que vocês tentassem ser apenas amigos. Amigos? E pra quê, mamãe? Dá pra ver que não a conhece. Se eu fizer isso, depois de um tempo vai ser um drama como já fez antes, não? Obrigado. Além do mais, desculpe, mas... Esse não é o tipo de amizade que me interessa. Tô dizendo, ficou chateado. Mas a verdade é que eu não sei o que ele tem. Aham. Depois te ligo, tá? Tchau. O seu pai já chegou? Não. E antes que você pergunte... O Patrício veio, mas já foi. Então não pode interrogar ele. Olga, eu sou sua mãe. Não sou inimiga. E é natural que eu me preocupe com você. Que eu queira saber quem é seu namorado. De que família ele vem ou... O que ele pretende com você, amor. O que ele pode pretender, mamãe? Nada. Ele me ama e eu amo ele, é tudo. Não estamos no seu século onde tudo era complicado. O meu século também é esse. Não me ofenda. Em todas as épocas, é necessário ter um mínimo de prudência. Vamos fazer um acordo. Você vive a sua vida e eu a minha. Para de projetar as suas inseguranças em mim. Patrício, vejo que não existe uma maneira de te convencer. Cada vez seu coração endurece mais, filho. E não sabe como eu lamento. Tá bem, mamãe. Mais alguma coisa? Já disse que tem que estudar. Tem sim. Uma coisa a mais. Já falei com os seus irmãos e pedi para respeitarem você como o irmão mais velho que é. Ah, sim. E o que disseram? Eles vão fazer. Que bom. Pena que já seja tarde demais. Tarde? Por quê? Porque cada vez eu me importo menos que meus irmãos fiquem contra mim, porque eu já cansei, mamãe. Eu já cansei de perdoar eles. Eles não estão contra você, filho. Como pode pensar isso? Olha, mamãe, muito em breve eu vou me formar. Então, assim que eu puder, eu vou sair desse lugar. Eu ia dizer depois, mas eu acho que o melhor momento é agora. Outra vez está ameaçando sair de casa. Mas você não ouviu o que eu disse? Que já pedi para os seus irmãos não provocarem você e que façam um esforço para voltar a sermos todos unidos como éramos. Poupe o seu esforço. Eu não quero nunca mais voltar a ver eles. Não. Agora eu fui bem claro, mamãe. Isso, isso me inclui também, Patrícia. Você também não vai mais querer me ver. Ai, filha. Vamos conviver em paz. Não ganhamos nada discutindo. Se você fizer um esforço para entender meus problemas, eu vou fazer o mesmo por você. Tudo bem. Vamos ver se é verdade. Princesa! Papai! Que bom que chegou. Minha querida. Bem-vindo. Peraí. Maravilhosa. Cheguei para ver a cara feia. Não é nada sério, papai. É melhor dizer o que você trouxe. Tudo de escape. E seus cremes? Os meus cremes? Também trouxe coisas para você. Ai, vamos abrir as malas, vai. Tá, mas deixa o Abel levar para o meu quarto. Abel, por favor. É melhor eu ir com ele, tá? Está bem. Obrigada. De nada, meu amor. E como foi a viagem? Tudo bem? Ah, um pouco frio, mas tudo bem. E você, já parou de brigar com a minha filha por causa do namorado? Se você acha que tudo se resume a uma simples briga... Ficou bem claro que você não entendeu nada. Você me obedeceu ou não? Eu não sou sua empregada para você me perguntar uma coisa dessas, tá? Então não espere que eu responda. Esta é minha casa. E você não vai me tratar assim? Baixe o seu tom. Aonde você vai? Tenho coisas a fazer. O que eu estou fazendo aqui? Filho. Se você nos abandonar, vai destruir a família que temos. Eu juro que vou fazer o necessário para você ficar à vontade aqui, mas... Por favor, não vá. Ah, mamãe, já chega. Para com esse drama, vai. Filho, filho, pensa bem. Em nenhum lugar vai estar melhor do que aqui. Pelo contrário, mamãe. Eu estou convencido de que em qualquer lugar estarei melhor do que aqui. Já cansei de morar aqui, mamãe. Nesse bairro miserável e de quinta. Essa é a sua casa. Tem sido a nossa casa por muitos anos. Para mim, não, mamãe. E se você e seus filhos querem viver aqui... Eu só lamento. Patrício. Obrigada. Obrigada por me buscar. Por que, tia? Eu sei que você é um rapaz inteligente e honesto. E eu não deveria ter falado sobre o escritório. Tia, não se preocupe. Eu te liguei porque não quero que haja mal entendido. Eu agradeço. E o que você tem a dizer sobre o Patrício, seu amigo? Eu pensei muito se deveria dizer ou não. Ele me revelou algumas coisas sobre a vida dele e vou dizer para você porque me pediu. Mas é grave? Na verdade, é doloroso. E de alguma forma, explica por que ele fala tão pouco da família. E fala? Tudo bem. Mas antes prometa que não vai falar com ele, nem vai contar para ela. Olha, tia. Eu quero que você saiba para poder se acalmar a respeito dele. Olha, a verdade é que se disso depende a felicidade da minha filha, eu não posso prometer nada. Não, francamente não acho que isso afete a minha prima. Porque isso é uma tragédia do passado que o próprio Patrício conseguiu sobreviver. Bom, se é assim, eu prometo a você. Há alguns anos, o pai dele cometeu suicídio. E com certeza isso causou muitos problemas na família, inclusive financeiramente. Porque o pai morreu sem testamento e os irmãos querem ficar com todos os bens. Puxa, que barbaridade. Isso é terrível. E eu acho que é por isso que o Patrício quis estudar direito para tentar resolver a história da herança que os tios querem ficar. O que mais me impressionou é saber que o pai cometeu suicídio. Olha, agora eu vou te pedir um favor. Agora eu que peço para Olga não saber de nada. Por favor. Ah, tia, claro. Conta comigo. E eu espero que isso baste para você entender por que o Patrício não gosta de falar sobre a família. Sim, claro. Obrigada. Obrigada por me dizer tudo isso. Tia, não tem nada que agradecer. E aí, irmão? Se deu bem, né? Levando a Lucero, né, maninho? E obrigado por me atrapalhar com ela, seu safadinho. Mas eu o quê? Quem atrapalhou foi você mesmo. O que eu tenho com isso? Ah, eu? Sim. Você que é um danadinho. Não sabia que você era assim não, maninho. Que isso, meu irmão? Que estranho, a mamãe não preparou o jantar. Eu nem tinha notado. Tá me devendo, hein? Filhos. Que bom que chegaram. Agora eu vou preparar o jantar. Tava chorando, mãe? O que que houve? No jantar, quero falar com vocês sobre o Patrício. Imaginei que seria sobre ele. O que que o bobalhão do príncipezinho fez agora? Para de ofender. O Patrício me disse que, assim que terminar a faculdade, vai embora de casa. Porque ele não quer mais nos ver. Não, mãe. Isso não é verdade, mãe. Ele vai embora. Calma, tá? Não vai acontecer nada. Como assim? Como é que ele vai embora? Não se preocupa com isso, não, tá? Mãe, vai ficar tudo bem. Você nunca cansa? Senta. Obrigado, doutor. Obrigado por ter vindo, apesar da hora. Não me agradeça, doutor Romulo. Para mim, é uma honra ajudar sempre. Ah, na correspondência parece que não há nada urgente. Como está o escritório? Tem alguma coisa para me informar? Os assuntos relacionados à empresa estão se resolvendo. No geral, tudo bem. Tudo bem? Bom, exceto por um incidente com o jovem Patrício. E agora, o que aconteceu? Talvez esteja exagerando. Mas eu tenho a impressão de que está perguntando sobre muitas coisas. Sobre assuntos que, na minha opinião, não lhe interessam. Bom, o jovem Chaveiros... O jovem Chaveiro, como você está falando, é o namorado da minha filha. E os conflitos, se é que existem, serão resolvidos por eles. Você não se meta, ninguém pediu. Não tome atribuições que não te correspondem. Desculpe se eu exagerei, doutor. Mas o senhor sabe o quanto eu me preocupo com o bem-estar da senhorita Olga. Estou falando com você. Sente-se. E você vai me fazer um favor. Vai deixar de se preocupar. Eu te pago, e muito bem, por sinal. Para ajudar em todos os assuntos do meu escritório. Não para se meter aqui, na minha casa, ou nos assuntos da minha filha. Ficou claro, doutor? Me perdoe. Essa é a fatura das contas que deu ao jovem Chaveiros, e também o cartão. Ia dizer que os gastos parecem excessivos, mas é melhor o senhor mesmo ver. Quase todos os gastos são dos lugares que a minha filha gosta. Está normal, pague. Claro, doutor. Augusto, você está bem? Sim, senhor. Bom descanso, doutor. Obrigado por vir. Mais uma vez, eu peço que me desculpe. Com licença. Levanta daí, Patrício. A gente quer falar com você. Qual é o problema, hein? Me deixe em paz, saiam do meu quarto. Abaixa a voz. A mamãe está dormindo. Olha, se você quer sair de casa, para a gente não tem problema, mas sai agora. Mas sem ofender a mamãe. Nem tratar ela mal, hein? Porque aí você vai se ver com a gente. E desculpa, mas isso aqui está parecendo fofoca. Se ela disse que eu ofendi, isso não é verdade. E tem mais. Peçam para ela vir aqui, para conversarmos os quatro. A mamãe está descansando. Não incomode. Você disse que a gente mora num bairro miserável. Acha isso pouco, hein, Patrício? E daí? Você acha que eu estou mentindo? Abre bem os olhos, irmãozinho. Isso aqui é uma porcaria. Olha só, a mamãe tem dado duro trabalhando para nos dar um lar onde morar. Sim, isso está claro. Mas isso não faz desse lugar menos miserável. E tem mais. Eu quero sair daqui, porque eu não suporto mais vocês. A gente também não, otário. Aí, chega, chega. Para, para. Deixa, deixa ele me bater. Isso só prova que eu tenho razão. Vamos embora, Edmundo. Eu disse que a gente não ia ganhar nada tentando fazer ele entender. Se você acha que a gente está feliz morando aqui com você, está muito enganado. Não se preocupe. Muito em breve eu vou embora daqui. Para estar com pessoas que gostam de mim. E não com dois perdedores como vocês. E se a mamãe realmente me ama, cedo ou tarde vai ter que entender isso. Esperar terminar a faculdade para quê? Pega suas coisas e dá o fora de uma vez. O que é? Quando quiser, a gente acaba com isso. Quando quiser. Eu estou aqui, hein? Cai fora. Fora daqui. O que é isso? Olha, cara, encontrei jogada no chão. Ah, é o cartão do seu irmão. Meu? Seu? Ah, dá no mesmo. Como isso ficou fácil, Inácio? Como assim? A gente vai poder descobrir se é verdade que esse mané está se dando bem. Entendeu? Você acha? É lógico. Ah, garoto, boa, boa ideia. Vamos. Então quer dizer que o instrutor da academia te chamou para sair, filha? Pois é, mãe. Está vendo? Ele disse que me achava muito linda e que gostava de mim. Olha, eu não acho que isso seja uma boa ideia. Quantos anos ele tem? Eu não sei, acho que 25. Mas ele é um cara legal, é saudável, é bonito. Eu não sei, filha. Se ele quer sair com você, então eu quero conhecer ele. Tá bem, vou falar para ele vir aqui. Mas o que aconteceu com... Ah, não, nada. Eu já superei. Disse que chegou uma carta importante na oficina? Não, em casa. E vim mostrar para você. Você não vai acreditar de quem é. É do meu irmão, olha só. O que aconteceu com ele? Eu também não consegui acreditar. Mãe, como estão? Estou com saudade. Espero que tudo esteja bem. Eu estou bem. Dá um beijo na Consuelo. Estou escrevendo para dizer que amo vocês. César. Mas ele não disse que vai voltar, nem nada. Não, isso me surpreendeu muito. Espero que realmente ele esteja bem. Não fique angustiada, mãe. Talvez ele tenha se lembrado da gente e por isso escreveu. Gostaria que ele voltasse para casa? Mas é claro que sim, Consuelo. Ele é meu filho. E sinto muita falta dele. Faz tanto tempo que não o vejo. Bom, mas enfim, eu conheço ele. Para que ficar me iludindo, não é verdade? Sinto muita falta. Pois é, com certeza. Eu não quero nem imaginar. Deve ser horrível. Escuta, e você soube as razões? Ai, amiga. Eu espero que não tenha sido por uma doença depressiva, porque... Essas coisas são herdadas, sabe? Isso é um mito. Você herda outras coisas. O tipo de pele, a cor dos olhos. Meu Deus, como vai herdar uma coisa tão negativa? Ai, olha, eu li numa revista que as tendências suicidas são herdadas. Não, que bobagem. Nós não somos médicas para dizer essas coisas. Além do mais, as revistas dizem muitas besteiras. Então não fale com tanta certeza. Ah, tá bom. Não precisa ficar brava comigo. Desculpa, Erika. É que a notícia do que aconteceu com o pai do Patrício me deixou muito mal. O que eu faço, amiga? Como eu devo reagir? Escuta, falando nisso, como é que ele é, hein? Ele tem bom caráter? É bonito ou é feio? Ah, é que quanto mais você fala do namorado da sua filha, mais vontade eu tenho de conhecê-lo. É, ele é um rapaz muito bonito. Ah, é? Mas é muito reservado. Eu não sei. Não sei. Eu sinto que ele esconde muitas coisas. Olha só. Se quiser, eu posso conversar com ele e ver o que eu posso descobrir. Você acha que é uma boa ideia? Ah, Mercedes, você me conhece. Eu sempre arranco as coisas de todos eles. Você quer? Juro que eu não sei mais o que fazer. Me dói a alma ver meus filhos brigando assim. E o Patrício se referindo a eles como meus filhos. Como se não fossem irmãos dele. Ah, Regina. Ele é seu filho. Eu prefiro não opinar nada sobre ele. Não quero ter problemas com você, amiga. Eu gosto muito de você. Não quero te perder. Mãe, o que está fazendo aqui? Oh, meu amor. Eu tenho que ir para a loja, mas passei para deixar esses sanduíches. Estão de lamber os dedos. Porque você saiu sem tomar café, sua danada. Obrigada, mamãe. Assim que eu tiver um tempinho livre, vou convidar a dona Regina para almoçar. Agradeço muito, mas acho que não estou com fome. Por quê? O que aconteceu? São muitos problemas. Bom, amiga, olha, eu já vou porque eu não quero que levem bronca por minha culpa, tá? Te amo, amiga. Eu também. Que tudo corra bem. Obrigada. Tchau, meu amor. E coma um sanduíche. Está uma delícia. Tchau, meninas. Aí, por que não tem as músicas que eu gravei? Não faço ideia. Talvez quando eu passei para o computador eu apaguei. Ai, não, que pena. Porque eu escolhi especialmente para você pensar em mim. Mas tudo bem, eu gravo de novo. Ah, que linda. Por aqui. Ah. Quer saber? Eu estava pensando em como você se comporta comigo. Você é muito cavaleiro. Eu acho que é por isso que não quer que aconteça nada entre a gente, não é? Eu já disse. É uma questão de respeito. Com você e com seus pais. Ah, eu sei. Por isso que eu estou dizendo. Quer saber? O quê? Estou disposta a esperar até nossa noite de nupces. A nossa noite de nupces. Ai, é claro. Porque falta pouco para o nosso casamento. E quando eu quero uma coisa, eu consigo. Eu lamento muito que esteja tão triste por causa do Patrício. Eu não o culpo. Meu filho está muito confuso. Você não sabe o que eu daria para que o pai dele estivesse aqui para orientá-lo. Mas o pai dele era uma pessoa ruim, não era? Eu quis dizer que faltou uma figura paterna. Eu sozinha tive que tomar conta dos três. E na verdade, não tem sido nada fácil. Bom, mas o Inácio e o Edmundo são o oposto dele. É, eu sei. Bom dia. Desculpe, nós sentimos fome. Não se preocupe, sanduíches bonitos. Dizem que a fome só aparece quando a gente está com vontade de comer, não é? É. Parecem deliciosos. Não vai me oferecer um sanduíche? Ah, sim, claro. Aqui, mas eu já vou avisando que a minha mãe põe bastante pimenta. Ah, tudo bem. Eu gosto. Pode me ajudar com as cópias que eu preciso para o relatório? Claro, claro. Vamos. Vamos. Por que está fazendo essa cara, hein? Olha, se te incomoda tanto a ideia do casamento, é melhor dizer agora, tá? Olga, eu não pretendo me casar até estar formado e ter um emprego estável. Mas para quê? Para oferecer à minha esposa tudo o que ela merece. Ai, meu amor. Então, quer dizer que sou eu, né? É por isso que eu juro, juro que eu te amo. Porque você é o mais lindo, é o máximo. É, e você é impulsiva, né? É, eu sei, mas é que eu estou tão animada com isso. Que você esteja trabalhando com meu pai no escritório. Isso vai nos dar muita tranquilidade, vai nos dar muita estabilidade, né? Ai, só de pensar que tudo aquilo vai ser nosso. Olha, estou adorando a ideia. Você não? É, eu também. Vamos. Vamos. O que houve, Consuelo? É sério que você está sendo construtor? Você não ouviu? Ouvi, mas é tão esquisito. O esquisito é o seu nariz. Você acha que todos pensam como você? Que sou uma garota qualquer? Ah, não. Eu sou uma mulher e muito bonita, viu? Bom, é o que dizem por aí? Tudo bem, como você quiser. Não ficou claro? Eu só pergunto por que está com ciúme. Ah, não inventa, Consuelo. Como é que eu vou estar com ciúme? Eu só queria saber se era verdade. E que bom que seja. Nota, se não se importa, eu vou continuar lendo a carta do meu irmão. Escuta, Consuelo. Eu queria te pedir um favor. Qual favor? Pode perguntar para sua mãe se eu posso sair da piscina um tempinho? É que o Edmundo e eu temos que fazer uma visita. Quem é que você vai visitar? Depois eu te conto. Vai lá. Depois. Depois. Você pode perguntar ao meu marido se já pode me receber? Daqui a pouco ele vai recebê-la. É... Que bom ver a senhora. Eu queria perguntar... Se os gastos do cartão de crédito do seu Patrício vão ser descontados da conta da casa ou do escritório. O cartão do Patrício? O que é isso? O doutor ofereceu um dos cartões de crédito da família. Mas eu acabo de me dar conta que a senhora não sabia. Eu peço que desculpe a minha indescrição. Deixa o relatório comigo. Já que eu vou falar com o meu marido, eu vou aproveitar e perguntar por que ele fez isso. Senhora, por favor, esqueça. Eu tenho medo da reação do doutor quando souber que eu contei para a senhora sobre o problema do cartão. Amor, eu vou ali na lojinha e já volto. Me espera? Sim, meu amor, claro. Beijinho. Beijinho. Gata. Aquele é o jovem Patrício Chaveiros. Ah, obrigada. De nada. Ele acabou de chegar com a senhorita Ancira. Muito obrigada. De nada, com licença. Tem toda. Ai, Alguinha, você tinha toda razão. Ele é muito gato mesmo. Olá? Patrício? Sim, sou eu. Nós nos conhecemos? Não. Mas eu vi você no dia da festa da Alguinha. Érica Cordeiro, a melhor amiga da Mercedes. Ah, muito prazer. Como vai, senhora? Eu? Muito bem. Escuta, está esperando a Alga? Sim, eu estou esperando. Olha, você se incomoda de me acompanhar enquanto ela não chega? Quer dizer, não quero desperdiçar a oportunidade de conhecer o famoso futuro genro da minha melhor amiga. É, tá bem. Vamos lá. Venha, vamos beber alguma coisa. Fala, Augusto. O que mais o Romulo deu para o Patrício? Só o cartão para as despesas e, bom, um carro novinho. De luxo. O quê? Ele disse que ia trocar o meu carro por esses meses. Com certeza, esse carro era pra mim. Senhora, sobre as decisões do doutor Ancira, eu não posso e nem devo opinar. O que está acontecendo com o meu marido? Por favor, quando falar com ele, não diga que eu cometi o erro de informar uma coisa que achei que já soubesse. Não se preocupe, Augusto. Eu não vou criar problemas pra você. E agradeço que me mantenha informada de tudo o que está acontecendo no meu escritório. Você é muito travessa, Lobinha. É claro que vamos nos ver hoje no seu apartamento. Ainda mais depois do que acabou de me dizer. O quê? Ah, não sei. Anda muito estranha, mas ela é assim. Ah, não, não se preocupe. A Mercedes não suspeita. Rolulo, o que está havendo com você? Por que tanto interesse por uma pessoa que você mal conhece? O que você acha que eu não percebi? Do que está falando? Do que tem escondido de mim todo esse tempo. Não, 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 não. Calma, um momento. Eu nunca escondi absolutamente nada. É claro que sim. Eu quero que explique. Por que o namorado da Olga ganhou de você um cartão de crédito e um carro novo? Eu já disse que não podem entrar aqui, por favor. Eu já disse. Quem são eles? Eles querem saber quem manda aqui e estão perguntando por uma pessoa. O que eles estão procurando? Patrício Chaveiros. Queremos saber se ele trabalha aqui. Só isso. É, é isso. Olha só. Pode sair. Eu atendo eles. Sim, senhor. Está vendo? Quem deu esse cartão? O Patrício Chaveiros trabalha aqui ou não? Eu não tenho por que dar informações para ninguém sobre o pessoal do escritório. Para que estão procurando essa pessoa? Bom, porque ele é... É um advogado. É um advogado que nos recomenda. Disseram que podíamos encontrar ele aqui. Só isso. Sinceramente, eu duvido que tenha o dinheiro para pagar os honorários de qualquer dos nossos advogados. Não conhece a gente para falar isso. Me faça um favor de sair agora mesmo. Ou vou chamar a polícia. Escuta. Não, peraí. A polícia? Por quê? Se a gente não está fazendo nada. Estão fazendo um escândalo. Mas que escândalo? A gente só está procurando o Patrício Chaveiros. Conhece ou não? É, pode ser. Pode ser. Então vai chamar ele. Anda. Eu não tenho que fazer o que você quer. Quem eu vou chamar é a polícia. Não, não, não. Mas por quê? Peraí. Pode chamar. A gente vai ficar aqui esperando. Não, cara, não. Deixa para lá. Chama, vai. Dá para ver que esse daí é pior do que o Patrício. Não, não, não. Vou sair daqui até ele me dar essa informação. Não, cara. A gente só veio aqui para perder tempo. Vamos lá. Ele vai chamar a polícia. Mercedes. É apenas um dos meus cartões. Não se preocupe. E se quiser um carro, eu compro dois para você. Romulo, não é isso que está me aborrecendo. Nós não sabemos quase nada sobre o Patrício. E você está oferecendo tudo em bandeja de prata. Olha, nós sabemos. Como assim nada? Ele estuda direito. É o melhor amigo do seu sobrinho, que você adora. É um ótimo rapaz. Eu gosto dele. Também é o namorado da sua filha. E se ele for um aproveitador que está com ela por interesse e nada mais? Não, não, não. Escuta aqui. Não se preocupa com isso? Escuta. Pela minha profissão, eu conheço bem esse tipo de gente má, mentirosa, cínica, vigarista, esperta. É gente ruim, mas ele não tem esse perfil. Ele é muito ingênuo. É um bom rapaz. Tão ingênuo que pode arruinar a vida da minha filha. Sabe qual é a única coisa que me preocupa e todas as noites me perturba? É que a minha filha, minha adorada filha, acabe se tornando uma solteirona infeliz e não possa apreciar o êxtase da vida a cada dia. Uma neurótica que você e eu vamos ter que aturar pelo resto da vida em nossa casa. Mas como você pode dizer isso? Porque eu a amo. Porque eu amo a minha família, porque é a coisa mais importante que eu tenho, porque eu ando preocupado todos os dias. Porque eu quero que você e ela sejam felizes, realizadas e aproveitem a vida. Que a Olga se realize, pelo amor de Deus. E não fique com a gente pra sempre, tornando a vida impossível. Eu também quero vê-la feliz. E espero que a sua obsessão por esse rapaz, somada a sua negligência, não acabe causando uma tragédia. Calma, calma. E ela volta a fazer aquilo outra vez. Ela não vai fazer nada. Nada. Vem cá. E se isso viesse a acontecer, e se ela tentasse de novo, seria total e absolutamente culpa sua. Então você está terminando a faculdade de Direito. Escuta, e seus pais são... Pessoas muito ocupadas. A minha mãe viaja muito, e meu pai também. Então... Que bom. Garçom. Aqui. Pois não? Pode trazer outra tequila bem gelada pra senhora, por favor. Claro que sim. Num instante eu trago. E pro senhor... Um suco de labirada... Não, espera, eu já estou no segundo. Não, não. Tá bem, já que estamos conversando tão à vontade, e como a Olga não chegou? Tem razão. Traz mais uma. Num instante eu trago. Com licença. Me fala, o que achou de mim? Bom, eu... A senhora é muito bonita. Desculpe, eu nunca pensei que tivesse filhos da idade da Olga. É verdade que pareça tão jovem? Sim, muito jovem. Eu acho que já falamos muito sobre mim, né? Agora me fale da senhora. Imagino que a sua vida deva ser fascinante. Bom, só um pouquinho. Eu vou confessar uma coisinha. Ai, perdão, Erika, por interromper. Sabe, eu acabei de passar no salão, e as mulheres da sua idade estão jogando cartas, estão procurando você. Vem cá, meu amor. A Erika estava falando dos filhos. Ah, que interessante. Bom, meu namorado e eu já vamos. Não vamos tomar mais o seu tempo, Erika. Até logo. Tchau. Espero vê-lo em breve, hein? Com certeza. Depois você se vê. Tchau. 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 Eu não quero continuar falando sobre isso. Eu vejo você mais tarde, em casa. Escuta. Eu sei... o que é melhor pra minha filha. Então, pela última vez... Não se atreva a me dizer o que devo fazer com ela. Aqui quem manda sou eu. Vamos ver se você vai fazer o que eu quero. Vem cá. O que aconteceu? A loja está quase pronta. Fico muito feliz em saber. Tenho certeza de que vai correr tudo bem. Vai. Ai, mas que bolsa mais bonita, dona Regina. Não me diga que ela é nova. Ah, não muito. Eu ganhei do Apolinário. Nossa. Esse homem literalmente caiu do céu. Ah, é. Ele é um anjo. Se ele não tivesse chegado a tempo, vai lá saber o que teria acontecido comigo no dia doação. Quando foi assaltada, dona Regina? Olha, não foi nada grave. Não se preocupe. Ah, não. Agora conta-se direito. Bom, está bem. Mas não vão dizer nada para os meus filhos, por favor, tá? Porque eu não quero preocupá-los. Obrigada. Então, finalmente você conheceu o rapaz. Eu estava justamente reclamando com o Rômulo, porque ele está dando muitos privilégios. Ai, eu não acho que seja tão ruim o seu marido dar uma ajudinha, amiga. Espero que você prefere. Que a sua filha saia com um pobretão numa lata velha. Olha, não se trata disso. Bom, e você? O que descobriu? Que, definitivamente, ele é um encanto. Olha, ele é muito bonito. Galanteador. Educado. E é um cavaleiro. Ai, Mercedes, agora entendo a sua filha. Não é possível. Você também caiu na lábia dele? Ah, mas ele é tão simpático. Eu não entendo por que não dá uma oportunidade. Escuta. Se a sua filha terminar com ele, eu vou convidá-lo para sair. Olha, até apartamento e carro eu dou. Você tem ideia do que está dizendo, Erika? O quê? Quantas tequilas bebeu? Ah, é... Pouquinhas. Mas vai, não fica brava. Eu prometo continuar investigando. Quer beber uma? Anda, bebe comigo. Não pode. Ele está muito gordo. Por isso não deixam você entrar. Vamos ver se é verdade que consegue, Olivia Palito. Com licença. Com cuidado, você é mulher, hein? Ai, olha como fala. Cuidado, viu? Ai! Cuidado, cara. Que legal, hein? Ah, nosso plano era perfeito. Não podia ter falhado. E aí, gente? Como foi lá? O Patrício trabalha lá, é? Não, ninguém sabe. Não adiantou nada. Tinha um sujeito mal encarado e expulsou a gente. Também? Vocês foram assim, todos xexelentos. Deviam ter se arrumado. Obrigado pelas flores, hein? Amanhã colocamos num vaso. Não, quer saber? Eu acho que ele trabalha lá sim. Talvez nos viu chegar. E deu ordens para não deixar a gente entrar. Você sabe como é? Com certeza. Eu acredito cegamente. Como é que o Patrício trabalha só à tarde, bem pouquinho e ganha tanta grana? Que sorte. Até eu queria esse trabalho. Com certeza todo mundo. Então foi isso que a gente foi investigar. O problema é que o plano falhou bonitinho. Vocês são muito burros, viu? Vem cá. Vem me ajudar. Vem cá. Então você não soube nada sobre a viagem do seu marido? Se ele... Obrigada. Se ele foi sozinho? Acho que sim. E voltou com aquela calma. Trouxe presentes para mim e para a Olga. Ai, amiga. Lembra que quanto maior é o presente, maior é o pecado. Não tire os olhos de cima dele. Eu não sei, Erika. Eu não quero fazer nada. Eu não quero alterar a minha filha. Eu prometi. Eu prometi que iria ficar em paz com o pai dela. Mas peraí. Não é por isso que nós vamos parar de investigar. Mercedes, se ele estiver te traindo, nós temos que descobrir. O Romulo não falou grande coisa da viagem. Escuta, você falou do apartamento de Chicago? Perguntou para o conserje alguma coisa? Bom, é que eu não pensei nisso. Ai, amiga, você é novata. É verdade, dá para ver que você não tem experiência com isso. Mas tudo bem. Infelizmente, para ele, eu tenho. E vou te explicar tudo o que a gente vai fazer. A Olga já está falando na nossa lua de mel. Está faltando pouco para ela escolher o nome que vai dar para os nossos filhos. Eu avisei que a minha priminha era muito impulsiva. E quando ela cisma com uma coisa, não tem jeito nenhum de detê-la. Por isso, pensa bem, hein? Porque ainda tem chance de sair correndo. Não, peraí. Também não é para tanto. Eu estou conhecendo ela aos poucos, só que... Isso me tirou do sério. Mas também não é para sair correndo. Escuta, eu falei com a minha tia. E contei o que você me disse. O que é sobre meu pai? É, isso e os problemas que você tem com a sua família. Olha, fiz isso para que entendam o porquê de você quase não falar deles. Está bem. Na verdade, mais cedo ou mais tarde, eles iam ficar sabendo de qualquer jeito. Sim, senhorita. É o senhor Patrício Chaveiros Hernandes, por favor. Então ele trabalha aí, mas não está? Pergunta em que ele trabalha. Pergunta... Em que ele trabalha? Em que, hein? Fala aí. É uma pesquisa. Alô? 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 A mulher desligou. Se fosse detetive, ia morrer de fome. Olá. Olá. Oi, mãe. Oi, filha. Olha, a gente sabe que ele trabalha lá. Pois é, mas parece que é o protegido. Eu não sei se sinto inveja ou raiva, entendeu? Assim que o Patrício aparecer, eu vou saber de toda a verdade. Mas como é possível que ganhe tanto se nem sequer terminou a faculdade? Escuta, Edmundo. Pensa bem no que vai fazer. É melhor deixar tudo na paz? Não dê mais desgostos para sua mãe. Pensa bem. Quem eram os caras que procuraram o Patrício? Eles não disseram, mas eu tive a impressão de que o conheciam muito bem. E como ficaram inconvenientes, eu os expulsei. Deveria ter chamado a segurança. E pedir que os detivessem é importante saber por que perguntaram pelo Patrício. Eu tenho quase certeza de que vão voltar, doutor Romulo. Quer que eu comece uma investigação? Não. Só avise a segurança. Eu vou decidir o que deve fazer. Eu sei que cometi um erro deixando eles irem. E eu sinto muito. Mas eu não sei se está sendo tão prudente deixando a senhorita Olga se relacionar com o Patrício, doutor Romulo. Escuta aqui o que está pensando, seu cretino. Para de se meter na vida da minha filha. É a última vez que eu tolero isso. Que fique claro, estou cansado. Eu agradeço pelo que você fez por ela, mas não se confunda. Você não faz parte da minha família. E nem fará nunca. Agora saia do meu escritório. Saia! Sim, senhor. Augusto, obrigado. Se não fosse por você, minha filha, o mais importante é a saúde da senhorita Olga. Como ela está? Ela vai ficar internada por alguns dias. Não deveria ter deixado ela sozinha, Romulo. Isso também é culpa minha. Fica calma. Ela vai precisar muito de você e de mim. É melhor eu ir embora. Vou deixar vocês a sós. Augusto. Me permita. Não, 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 senhor. Por favor. Não me ofenda. Por favor. De verdade, eu tenho muito carinho pela senhorita Olga. E ter ajudado hoje me enche de satisfação. Eu nunca vou esquecer isso. Eu acho que a minha tia agora te entende um pouco mais, Patrício. Obrigado, porque eu a estimo muito. Ela é a mãe da Olga e eu ficaria muito triste se ela desconfiasse de mim. Ela se preocupa muito com minha prima, mas de verdade é uma ótima pessoa. Eu te devo uma, Raul. Uma por todas as vezes que você já me ajudou na aula. A propósito, eu queria te perguntar se por acaso, Raul, você não conhece um lugar onde eu possa morar, um apartamento pequeno, o que for. Acontece que eu quero sair da minha casa. É mesmo? Mas o que aconteceu? Eu prefiro não falar sobre isso. É que o assunto me incomoda. Mas seria uma coisa temporária enquanto eu me estabilizo. Bom, se quiser, pode ficar na minha casa. Eu falo com meus pais e pronto. Eu não quero abusar, Raul. Mas se souber de alguma coisa, me avisa e... Obrigado, cara, por tentar me ajudar. Ah, cara, eu não me agradeço. O prazer é meu. Eu fiz muito mal em desconfiar. Eu fiz muito mal em desconfiar. Hotel Grand Central. É obrigada pela viagem. Eu te amo. Não pode ser. Não pode ser. Eu não estou falando por mal, mas acho muito estranho que o Patrício tenha pedido pra vocês se casarem. Jura que ele pediu mesmo? Ai, 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 Norminha. Você está parecendo minha mãe. O que tem de errado dele me pedir em casamento? Você acha que eu não mereço ou o quê? Não, não é isso, mas... Sei lá, é que... Eu não quis dizer por isso, Olga. Tá bom, melhor pra você. Porque é minha melhor amiga. Eu não quero que a gente volte a brigar por nada no mundo. Escuta, pra não perder tempo. Olha o que eu comprei. Deixa eu ver. Tá bom? Só falta você dizer que o vestido dos noivos está quase pronto. O que eu estou esperando é que o anel que ele vai me dar tem um diamante rosa gigantesco lindo. Seria incrível, né? Ah, é, seria. Não acha que está indo muito rápido? Deveríamos esperar um pouco mais, se conhecer mais, se conhecer melhor. Combina isso com a minha mãe? Porque, sério, está falando igual a ela. Ai, Olga, o Patrício é muito estranho. E mais, você nem sabe onde ele mora. Ai, se é isso que te preocupa, hoje mesmo posso resolver isso. Eu sei, espero que sim.